O Fato continua acompanhando aqui o encontro do Ipla, agora nós estamos em companhia do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que está participando dessa discussão de cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Qual experiência você traz para Maringá de Fortaleza? Olha, tanto Maringá quanto Fortaleza estão no esforço muito grande de criar uma rede nacional de institutos de planejamento urbano, justamente para alcançar, nas próximas décadas, a sustentabilidade, serem cidades resilientes, serem cidades capazes de se desenvolver do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista territorial, reduzir as desigualdades a partir justamente de uma nova lógica, de um novo paradigma de desenvolvimento, principalmente focado nas pessoas. A cidade de Fortaleza hoje tem uma visão de longo prazo, que é o Fortaleza 2040, e sem visão de longo prazo a gente não consegue alcançar o desenvolvimento urbano sustentável. Aquilo que vale para o indivíduo, quando a gente faz um projeto de vida, vale também para uma cidade, vale também para uma nação. Nós temos que ter um projeto de longo prazo, então o Fortaleza tem um projeto de longo prazo. É super importante não só ter um projeto de longo prazo, é muito importante você integrar políticas públicas. A integração de políticas públicas vai gerar muito mais eficiência e vai gerar muito mais equidade. Ou seja, eficiência por quê? Eu vou fazer mais com menos. Quando eu integro vários serviços, quando eu integro um conjunto de objetivos, eu consigo fazer com mais eficiência, eu consigo fazer mais com menos recursos humanos, financeiros, físicos. Também eu ganho mais em equidade. Ou seja, quando eu tenho políticas públicas integradas, elas são mais equitativas, elas aproximam mais as pessoas. Elas, ao invés de produzirem mais desigualdade ou aumentarem a desigualdade, elas constroem um ciclo positivo de redução das desigualdades, aproximando mais as pessoas, tanto economicamente, como socialmente, como territorialmente ou espacialmente. Maringá é um bom exemplo disso, que é diferente de Fortaleza. Maringá, por exemplo, foi uma cidade planejada em que você tem calçadas largas na cidade toda. Fortaleza, não. Fortaleza tem lugares que têm calçadas e lugares que nem têm calçada. Fortaleza, mesmo onde tem calçada, são calçadas muito pequenas, com espaços muito pequenos, diferentemente de Maringá, que tem calçadas amplas, largas. Isso permite uma possibilidade de Maringá se desenvolver mais rápido, do ponto de vista sustentável, do que a cidade de Fortaleza. Então, o nosso desafio nesse ponto é maior do que Maringá. Maringá é uma cidade verde, é uma cidade com muitas árvores. Isso também se diferencia de Fortaleza. A cobertura vegetal de Fortaleza, ela foi, ao longo do tempo, perdendo espaço para o concreto, para as construções. Então, Fortaleza precisa, até porque nós estamos nos trópicos, precisa ter mais áreas verdes, para melhorar o conforto ambiental, diferentemente de Maringá. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras oportunidades que Maringá não tem. Nós somos uma cidade ensolarada, com muito vento. Isso permite também que a gente tenha uma série de outras vantagens comparativas com Maringá. Por exemplo, geração de energia solar, geração de energia eólica. Portanto, nós podemos ter uma transição energética, talvez, mais fácil do que a cidade de Maringá. Ontem mesmo, o senhor falava para nós da economia criativa, do desempenho no turismo. Tudo isso está ligado com os trabalhos das cidades mais inteligentes e também nos respeitos das questões da ODS, né? Exatamente. A Fortaleza era uma cidade industrial, passando por um processo de desindustrialização. O que isso significa? Significa que a gente tem que encontrar uma outra matriz econômica. A matriz econômica não é mais industrial. Agora, a matriz econômica é de comércio, serviço, turismo. Portanto, baseada na economia criativa. A economia criativa é uma economia baseada na educação, no conhecimento. O que isso significa? Que a gente tem que melhorar a nossa educação pública e privada. Fazer com que ela seja uma educação de alta qualidade. Seja uma educação do século XXI. Portanto, que seja uma educação de base tecnológica, seja uma educação que acople ao seu modelo a inteligência artificial, seja uma educação que trabalhe com alfabetização digital desde a creche até o ensino médio e depois a universidade, para construir uma sociedade do conhecimento, uma economia do conhecimento, portanto, uma economia criativa. O que é que é uma economia criativa? A economia criativa é aquela que aproveita os conhecimentos, a tecnologia e transforma num meio para você desenvolver plataformas, principalmente de serviços. Então, artes visuais, cinema, comunicação, gastronomia, cultura relacionada com teatro, dança, literatura, literatura, design, todas essas linguagens são fundamentais para você poder desenvolver a economia criativa e desenvolver o que eu chamo de economia industrial e de serviços 4.0. Porque tem uma característica no século XXI que a gente precisa aproveitar, é que não há mais diferença entre indústria, serviço, comércio e, eu posso até dizer, agropecuária. Hoje, tudo isso se aproximou muito e se aproximou por conta de quê? Da tecnologia. Então, você, às vezes, não sabe direito se uma determinada atividade é serviço ou é indústria, ou talvez seja uma atividade agropecuária, justamente por conta da tecnologia. E isso representa justamente a sociedade do conhecimento, a economia do conhecimento. Então, Fortaleza está trabalhando nessa direção, que é uma direção que eu acho que Maringá tem tudo para trilhar também. E o que o senhor leva para a bagagem de Fortaleza da cidade de Maringá? Olha, em primeiro lugar, que é uma cidade super agradável. É uma cidade em que você consegue perceber o quanto o planejamento pode produzir mais coesão social, mais bem-estar, mais qualidade de vida para as pessoas que vivem na cidade. Levo daqui também uma acolhida maravilhosa que eu recebi de todas as pessoas, ou seja, um povo bastante aberto, acolhedor. Para receber pessoas de outros lugares. E levo também daqui o esforço de todos nós que viemos de vários lugares do Brasil, das cinco regiões, para construir a rede nacional de institutos de planejamento. Ou seja, saio daqui muito mais empolgado, muito mais motivado para que a gente continue nessa luta, que é construir uma rede nacional de institutos de planejamento, para que a gente alcance mais apto o desenvolvimento urbano sustentável no século XXI no Brasil. Esse encontro dos institutos de planejamento e esse esforço para construir essa rede tem um foco principal na meta número 11, das cidades e comunidades sustentáveis. Como é que o senhor analisa que esse esforço pode contribuir para que todas as outras metas sejam atingidas? Essas metas, esses objetivos precisam caminhar juntos. É por aí? Exato. É super importante. Os ODSs, eles não serão alcançados de forma isolada. Então, quando você vê o ODS11, por exemplo, que é comunidades sustentáveis, o que acontece? Uma comunidade é sustentável se ela tiver, por exemplo, reduzida a questão da fome, se ela tiver acabado com a pobreza. Ela é sustentável se ela tiver um sistema de saneamento que seja universal e um sistema de fornecimento de água potável também universal. Ou seja, isso está tudo integrado. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles integram um conjunto de políticas públicas. Então, a primeira lição que a gente tem é assim. Quem é o responsável por integrar políticas públicas no âmbito municipal? Deve ser o Instituto de Planejamento, uma autarquia com servidores de carreira capazes de guardar a memória do passado, do presente e projetar o futuro. Não pode ser as secretarias, porque as secretarias, elas representam normalmente a administração dos governos que adentram a prefeitura. E esses governos, eles têm visões diferentes. Eles, às vezes, querem fundir secretarias, acabar secretarias, mas têm posições ideológicas, ora mais de centro, ora mais de esquerda, ora mais de direita, ora mais de centro-esquerda, mais de centro-direita. Isso significa o quê? Que eu preciso ter uma instituição de Estado no âmbito municipal. E qual é essa instituição? O Instituto de Planejamento. O Instituto de Planejamento, portanto, ele é responsável por integrar, integrar as políticas públicas para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, na medida em que eles não podem ser alcançados de forma setorial, de forma fragmentada. Segundo ponto, nós precisamos ter visão de longo prazo. Nós não podemos ficar restritos à visão de um governo. Um governo são quatro anos. Se tudo der certo, será oito, se ele for reeleito. O planejamento, ele precisa ser feito para 20, 30, 40, 50 anos. Olha, vamos comparar uma cidade com uma pessoa. Uma pessoa nasce e ela só termina o ensino superior com 24 anos, 22 anos, 24 anos. Ou seja, leva 24 anos para uma pessoa estar apta, preparada para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, digamos assim. Uma cidade não pode ser pensada para menos de 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quem deve fazer esse esforço de pensamento? O Instituto de Planejamento. Quem deve ser o guardião do planejamento de longo prazo, da visão de longo prazo, da ambição que se quer para a cidade? Quem deve ter a responsabilidade de alinhar esse conjunto de políticas públicas? E quem deve ter a responsabilidade de ajudar a conduzir a implementação do processo? O Instituto de Planejamento. Então, veja, integrar é muito importante ter o Instituto de Planejamento. Ter visão de longo prazo é muito importante você ter o Instituto de Planejamento. Terceiro ponto. O Instituto de Planejamento é o lugar onde você agrega dados. É o lugar onde você fomenta a cultura de dados no âmbito municipal. Então, quem deve ter a capacidade de reunir esses dados e fazer cruzamento de dados? O Instituto de Planejamento. Então, ele é muito importante para fomentar a cultura de dados, para integrar esses dados, para criar na linguagem comum, Big Data. Hoje, todo mundo fala em Big Data ou Big Data, é a mesma coisa. Ou seja, um grande agregador de dados em que eu posso rodar modelos de inteligência artificial para descobrir padrões de comportamento e desenvolvimento urbano. Então, isso é muito importante e deve estar no Instituto de Planejamento. Também, por último, mas não menos importante, é as decisões políticas, cada vez mais, elas precisam estar ancoradas numa cultura de dados e elas precisam estar ancoradas em evidências. O gestor público precisa tomar uma decisão baseada em evidências. Não pode tomar uma decisão baseada no interesse pessoal, no que ele quer, no que ele acha, ou não pode tomar uma decisão baseada no interesse de um grupo específico. Ele tem que tomar decisões baseadas em evidências e essas evidências devem indicar que uma determinada decisão é melhor para o bem comum, é melhor para a coesão social, é melhor para o bem-estar da cidade. E eu só consigo fazer isso se eu tiver uma estrutura robusta no Instituto de Planejamento para produzir evidências que sejam a base da tomada de decisão política. Então, o gestor público, seja o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, tem que ir no Instituto de Planejamento para saber quais são as evidências sobre determinado assunto, para que ele possa tomar uma decisão e, quando as pessoas da cidade, os cidadãos, criticarem aquela decisão negativamente ou positivamente, ele ter dados, ele ter evidências para dizer que ele tomou uma decisão baseada num conjunto de informações, num conjunto de conhecimentos fornecido pelo Instituto de Planejamento. E não só uma vez a cada 10 anos quando tem que mudar o plano diretor, né? Exatamente. O Instituto de Planejamento também é o guardião do plano diretor. Toda vida que se quiser discutir o plano diretor, deve-se buscar o Instituto de Planejamento, as pessoas que estão no Instituto. Por quê? Justamente porque eles guardam a memória do passado, do presente e elas têm as projeções em relação ao futuro. Elas sabem as decisões que foram tomadas no passado e elas têm capacidade de dizer, de avaliar, de apresentar para as pessoas as consequências dessas decisões. E, portanto, elas são as melhores pessoas do Instituto de Planejamento a construir as tendências de futuro, os contextos de futuro. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Com Elcio Batista, Ligiane Sion e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Com Elcio Batista, Ligiane Sion e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.